Esperançar é cuidar das pessoas e dos processos dos quais investimos tantas energias e esperanças. É cuidar do presente para que o futuro seja possível. Esperançar é caminhar juntos com os empobrecidos e empobrecidas, lutando por direito e dignidade. É acreditar, organizar, unir e lutar para construir uma sociedade nova, uma sociedade diferente, onde a dignidade da vida esteja sempre em primeiro lugar. Esperançar é desenhar um mundo de paz, onde todas, todos e todos possam ser felizes. É um recomeçar, ver a justiça social ser emanada em nosso país, se levantar por uma saúde de qualidade, por uma educação permanente, nunca desistir do amanhã. É acreditar na força transformadora que brota da organização popular. Esperançar é indignar-se sempre contra qualquer injustiça. É lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. É fazer da política aquilo que de fato ela é, a arte de promover o bem comum. É viver num mundo onde habitará laço de irmandade e os cegos farão justiça. Esperançar é celebrar a nossa ancestralidade quilombola, reafirmando nosso compromisso com a vida e com o bem viver. Esperançar é não se conformar, é ir atrás e não desistir. É almejar, sonhar e agir na construção de um mundo melhor. Esperançar é acreditar que a construção de um outro mundo é possível, acreditando nas pessoas e no bem viver, na construção coletiva da caminhada comunitária. É deixar a criança cá dentro de você florir, subir na dona e imaginar que está tocando o céu, nadar no rio de imaginação e se banhar na água de justiça, amor e bem viver. Um voto! Esperançar é acreditar e se colocar a caminho, na certeza que um novo dia vai chegar. Esperançar é ser guardiã dos rios e mares, é proteger e cuidar da nossa casa comum. Esperançar, tomara que tudo que nos separa não frutifique e não valha. Que tudo que nos amarra só seja amor, malha rara e o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Tomara esperançar e que sejamos uma nova nação solidária, sem preconceitos. Tomara! Esperançar é acreditar no Cristo que está em cada um de nós. É lutar pela plenitude da vida, pela justiça social e construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Esperançar, em tempos como esses que nós estamos vivendo, significa cuidar. Então cuidemos uns dos outros. Esperançar é manter viva e presente a história do nosso povo, a memória dos nossos ancestrais. É seguir o caminho dos que vieram antes de nós. É fazer o luminoso para que a gente possa continuar seguindo adiante. É seguir em frente, na luta, na esperança. Esperançar é romper o tecido da normalidade. É construir alternativa com os inquietos. É somar-se com aqueles que partilham. E assim, construirmos um reino de bem viver. Esperançar é amar. Sobretudo no cuidado e na presença. Beleza! Legenda Adriana Zanotto